Atenção que a gente vê até o 200, prepara o outro, já vai em seguida, por favor Lidiel, alô Lidiel, prepara para o 77, agora em seguida na 77, viu? Doisinho na 78, Dudu, 7 e 6, corre agora Dia 2 de dezembro, dia 12 de dezembro Tá na posição, foi para o Bucurral lá no São Joaquim Autorizou Entra Lidiel, dia 2 de dezembro lá no São Joaquim Pegou ali Ah, porra, encontrou Ih, cabinha Pegou, pegou Tá no rio, tá no rio, tá no rio Olha o serviço Olha o serviço Entra Lidiel, para Lidiel, para Lidiel, para Lidiel Atenção que oi, tá no rio, tá no rio, tá no rio, tá no rio, tá no rio Olha o serviço Olha o cabelo de morado Ih, piseu, vai cacete, ele Entra Lidiel, para Lidiel, para Lidiel, para Lidiel, para Lidiel Tá, carrega Lidiel Como é o nome? Antônio Vaqueiro, da fazenda Mulungu, município de Salgueiro Antônio Vaqueiro, da fazenda Mulungu, Salgueiro Salgueiro Oi Olha o cabelo de morro Olha o cabelo de morro Viu, Vaqueiro, vai cacete Olha o cabelo de morro Tem essa árvore aqui, a grossura aqui, que é para se defender, viu Que o rojão aqui é diferente Olha o serviço Olha o cabelo de morro Olha o cabelo de morro Aí, gente Se não fizer a segunda cancela é perdida Toda hora dá isso aí Toda hora É de cordeira, tem que fazer a segunda cancela Olha o cabelo de morro 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 E hoje, eu vou te abarrar Não é que eu não sei Se lá vai a terceira Engarretando aí, se não agarrar a terceira Autorizou Aboio também, Antônio? Tu faz aboio, é? E aboio, tu canta, é? Tu canta, mostrado, é? Quer cantar um aí? Aqueiro que é roqueiro Bebida seja fria Talvez o gato demora Boi ano de alegria Então rei, mulher formosa E faz o resto do dia É o horror Valeu, meu tapinha Valeu Ei, tapinha olha o cabinho fazendo a toada ali também vou já ir para fazer tu canta a toada é Raquerinho? tu canta a toada é? por aí como é teu nome? Cauã Cauã? e aí? passa a toada aí para nós Vem a sua vida de vaqueiro passa em canta apertar veja como é corrida de boi andando em cavalo vexado e aqui a gente não se intriga quem tiver pena da vida não gosta de cavalo legal olha aí tu é de onde? lá para o Saúl o mar né? oh meu Deus chama autorizou alô alô por aí não é do oitenta e seis não é do oitenta e seis não é do oitenta e seis é do oitenta e seis isso aqui não é do você vai no oitenta e sete alô Ele passou, ele passou, tira a tabuleta e vai, porra Tira a tabuleta Gol 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 Parabéns aí, 32 segundos foi? Gol 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 Lá 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 Le Quel de onde? É daqui. Daqui mesmo? É. Do seu Ivaquim. O que é teu nome? Miguel. E ele aí? Isso. Valeu, obrigado viu por assistir. Micael. Micael, né? Valeu, Bahia. E aí, tá gostando do vídeo aí? Vai deixando o like aí e compartilha para os amigos conhecerem essa cultura de pé de porteira aí. Pega de pui no Nordeste, se inscreva aí no canal Valdez Santos, que com certeza você terá conteúdos de qualidade, beleza? Valeu. E aí, Marro? Olha lá. Festa tá boa? Primeira. Nada excelente os homens. Show. Vem, galera. Vem, galera. Vem, sai bem aqui. Vem, sai bem aqui. Vem, sai bem aqui. O que? Vem, tu é outro homem! Ó o bom. Eita! Festa é besta fera, não. Tu é doido homem! Oxi! Eu não vou ter mais caba ruim é besta fera, homem. Oxi! Tu é doido do envergo homem! Oxi! Fome! O que é isso? Lá vai morrer, vamos? Olha o torcedor Bora Aê 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 Ali, ali ó, aqui ó Bora menino, vamos chamar pra frente E aê maior Beleza Vamos ficar brabo, vamos ficar ali Vamos ficar brabo Espero que venha pra cá aqui, pra não fazer mais uma cena show Lá vem, lá vem Furo menino Rapaz Quase, quase, quase Se derruba aqui na frente E fica show demais Boi Lá vai Boi Aprova a cabeça do Boi aí, por favor Autorizou, autorizou Entra, sai, gole Entra, sai, gole Entra, sai, gole Entra, sai, gole Entra, não, sai, gole Entra, não, sai, gole Eita, vacilo Alô, Lidiel, prepara na 77 Trabalha em seguida Pãozinha na 78 Ricardo na 78 Ricardo na 79 Fui padu no curral Fui padu no curral Fui padu no curral Autorizou Entra na 78 Fui padu no curral É Não, pode ir Diga, não Diga, de novo Hehehe Ava, gui É Louren Primeira Concordo da vim pudeira Com o boi doitado O boi tá cambreado Não, tá só deitado Presta atenção pro boi não sair pra trás Ok? O boi pode acabar É E Vitor, só vem pra cima Vitor, só vem pra cima Vitor, só vem pra cima